Fala gente linda e vitaminada do canal Receitas do Roca, sejam todos muito bem-vindos novamente. E você que está aí pela primeira vez, aperta o vermelhinho, se inscreva, espera acender o sininho, aperta o sininho também, pois ele vai te notificar todos os dias no seu celular, tablet ou PC de um vídeo novo aqui do canal. E hoje, hoje é um dia muito especial. Este vídeo é um vídeo muito especial. Sabem por quê? Eu me propus a fazer a maior barra de sabão de coco da face da terra, do mundo. E para isso, galera, é o seguinte, eu me preparei bastante. Eu prefiro ir dando a vocês o passo a passo. Não adianta eu falar em quantidades e tudo que eu vou estar usando. Mais ou menos, eu vou estar usando 18 pedras de sabão de 200 gramas cada uma, sabão glicerinado de coco. Estou usando da IP, falou pessoal? Estou usando 300 gramas de açúcar. Estou usando um alvejante à base de oxigenada. É tipo vênish, mas é da IP, muito bom. Estou usando um álcool, mas não é um álcool comum, como está aqui nessa garrafinha. Eu vou estar colocando nela, só para medir, meio litro, mas é de etanol. Vou estar usando, provavelmente, 8 litros de água fervente e 500 ml de detergente de coco, também da IP. E aí, pessoal, vou começar o nosso vídeo ralando nessa árdua missão de ralar 18 pedras de sabão de coco glicerinado. Galera, eram 18 pedras. 2, 4, 6, 8, 9. Ralei a metade, mas vou contar uma coisa para vocês. É doído, hein? Vamos até o fim. Bem, pessoal, sabão literalmente ralado. Vamos para a segunda etapa. 8 litros de água fervente, claro, toda a água não está aqui. A gente vai, aos poucos, bater todo esse sabão e colocar na nossa lata de lixo aqui, nova, que eu transformei para fazer sabão. Vamos lá, pessoal. Na função pulsar, ok? Ok? E aí, vamos lá. Bem, pessoal, trocamos a panela. E agora é o restante da água fervente, com o restante do sabão ralado. Falta pouco. Lembrando que a sujeira faz parte. Depois é só limpar. Ah, um questionamento que fazem muito. E o cheiro do sabão no liquidificador? Gente, outro macetinho para vocês. Nada como um bom vinagre, tá? Para tirar o cheiro, o gosto, qualquer coisa que fique no liquidificador do sabão. Uma boa lavada. Depois bate ele com água e vinagre. Acabou, zerou, tá? Então vamos lá. Bem, minha gente. Depois, ó, depois de dissolvido, todo o sabão ralado em 8 litros de água fervente, ficou assim, ó. Parece um chantilly. Olha que beleza, ó. Agora, pessoal, eu vou estar acrescentando 300 gramas de açúcar, que vai proteger as mãos de quem estiver utilizando esse produto, e mexer. Agora que foi bem misturadinho o açúcar, a gente vai acrescentar os 500 ml de detergente de coco. Mais uma misturada. Agora, pessoal, para que as roupas fiquem super brancas, as panelas super bem areadas, a gente vai estar colocando 420 gramas. Tipo, velho, mas é da IP. Mistura-se bem. Com o alvejante em pó. Esse é o melhor sabão do mundo, hein? O alvejante em pó. Bom, e por último, galera, para garantir a consistência de que o nosso sabão vai ficar bem duro, mais duro como pedra, eu havia falado no início do vídeo, e colocaria 500 ml de etanol. Mas, na realidade, eu vou colocar 1 litro de etanol, ok? Dá aquela última misturada. Vocês veem que, ó, não pode deixar talhar. Então, tem que mexer bem para que não está ali, ok? Maravilha! E agora, a última etapa, né, gente? Vamos colocar na nossa forma e aguardar 6 horas para que endureça. Pessoal, agora é só aguardar 6 horinhas, ok? Bem, minha gente, e finalmente, a nossa maior barra de sabão do mundo está pronta e eu vou desenvolver. Essa é a maior barra de sabão do mundo! Gostaria de lembrar para os senhores e para as senhoras que, após o vídeo aqui, né, gente? A gente vai estar doando para uma instituição de caridade aqui de São Bernardo do Tampa, ok, pessoal? Então, nada aqui é só para fazer vídeo, brincadeira, não é, pessoal? Perfeito, né? Então, é o seguinte, vamos... Como vocês já sabem, aqui no canal, eu mato a cobra e mostro o pau. Então, a gente tem aqui uma água pura, limpinha, tá? Ó, uma esponja novinha, não tem espuma, ó. Vamos fazer o teste, né, para ver se é boa, né? Ai, mas eu tenho certeza que é. Vamos lá! Primeiro... Puta, está bem duro isso, olha! Nossa, isso aqui é um sabão? Isso aqui eu chamo de um sabão! Primeiro vamos lavar aqui uma tampinha de uma panela, né? Olha, pessoal... Aqui não é brinquedo, não. Aqui a gente faz a coisa boa, ó. Ó, a maior barra de sabão de coco do mundo! Vou até medir para vocês. Olha! Olha aí, pessoal, ó. Ó, é muita espuma, né, gente? Ó, olha! É muita espuma, é muita eficiência, olha, palvejante. Olha só, pessoal, é isso aqui, ó. Ó, a nossa maior barra de sabão do mundo! Agora vamos em um tecidozinho aqui também, vamos molhar um tecido, ó. Bom, gente, eu não vou cortar ele agora não, porque depois a gente vai cortar em pedacinhos pequenos para poder estar doando lá para a entidade de caridade, tá? Então, eu não sei ainda se a gente vai dar inteiro e filmar, então como vai fazer. Então eu prefiro não cortar no sabão. Ó, só para vocês verem a eficiência, olha aí, ó, ó. Aí, gente, ó, ó, ó. É isso aqui. Bom, pessoal, seguinte, recado dado, olha que beleza, gente, olha que maravilha, sabão de coco, maior barra do mundo. Nossa, eu vou até fazer uma coisa, quer ver? Vamos lá. Meio metro por 15 centímetros. É isso aí, pessoal, meio metro por 15 centímetros. Deve ter aproximadamente 6 a 7 quilos. Muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser, deixa o like. E aí